Item de número 8, processo número 48500-4004-201466, ressarcimento aos agentes participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, o MRE, por geração abaixo da garantia física de usinas não despachadas centralizadamente pelo ONS. Relator diretor José Juroso. Antes de eu iniciar a leitura desse voto, eu queria fazer um comentário sobre aquela questão da SER, que até a SIE mandou aqui um textinho. Eu acho que é importante eu fazer uma menção a ele e que eu vou colocar aí que, embora a composição da receita seja devido, maiormente é o custo da energia de 186, os consumidores pagam também pelas perdas regulatórias, bem aquilo que o Tiago tinha falado, que compõe a energia requerida no total distribuidor. E na área de concessão da SER, elevado o índice de complexidade socioeconômica, se o percentual considerado como perda regulatória, que na verdade a gente não tem como, ela não tem a trajetória, mas é uma perda que a gente tem que considerar algum valor, é da ordem de 48,8%. Em grosso modo, ou seja, para cada megawatt, você paga mais um megawatt de... Então é por isso que se explica aquela questão daquele valor muito elevado, diferentemente o valor só da energia pago, tá? Então, isso daqui eu estou colocando, é um parágrafo que eu estou colocando dentro do voto para dar explicação dessa diferença enorme de preço. Quanto a esse item agora, isso daqui basicamente eu incluí na pauta para a gente, porque como isso daqui, esse item todo está em audiência pública, que é a questão da simplificação da análise dos projetos básicos e também da questão do MRE, eu não vou ler nenhum relatório, porque é exatamente o relatório e eu voto igual o que eu fiz na reunião passada, com exceção dos últimos itens aqui, que eu vou passar a fazer uma leitura para explicação. Então, vamos ao item 47, porque aqui não tem manifestação da Procuradoria, não tem nada, porque já foi feito lá atrás. Então, do aqui até aqui exposto, e diante da análise realizada pela nota técnica 516, tendo, é conjunta, né, SGH, SIRG, tendo que a proposta de simplificação da análise do projeto básico IPCH, como ressarcimento que acompanha as revisões da garantia física promovida pela portaria 463, atendo ao determinado pela diretoria colegiado quanto ao fechamento da audiência por 68 e 12, podendo a matéria ser submetida à audiência pública. Agora, o item 48, que é o novo. Posteriormente, a deliberação ocorrida na reunião do dia 14 do 10, que aprovou a abertura da audiência pública no período de 16 do 10 e 17 do 11, com o objetivo de obter subsídio para a proposta de resolução normativa que estabelece as condições e prazos para ressarcimento dos agentes participantes do MIE, por geração abaixo da garantia física, outorgada de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente, e altera a resolução 343-268, bem como ensejou um despacho, que é o 4.156, publicado no Diário Oficial no dia 17. Entendi pertinente encaminhar por nova apreciação da matéria, notadamente em relação ao teor do referido despacho que determina que as usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente, com garantia física publicada ou revisada por alteração de garantias térmicas, a partir da data de instalação da audiência pública para aprimoramento da resolução 343, no sentido de simplificar o processo de análise do projeto básico, estarão sujeitas à sinalização regulatória para a convergência entre a garantia física e a capacidade de produção. A preocupação é a seguinte, quer dizer, você já coloca em prática uma regra que ainda nós estamos em audiência pública, senão fica parecendo que a nossa audiência pública é onde faz de conta, e não é isso. Então, tivemos essa preocupação em colocar de volta e, na verdade, tirar esse despacho. Considerando que a expressão, a partir da data de instalação de audiência pública, é a condição que estarão sujeitos, suscitam dúvidas quanto ao seu alcance, encaminho pela deliberação no sentido de revogação desse despacho, publicado em dia 17 do 10. Então, com base no exposto do processo 48.4004.1466, voto para revogar o despacho 4.156 de 14 do 10. Ou seja, continua a audiência pública normal, só não tem o despacho, como sempre nós fazemos. Esse é o voto. Tem discussão? Eu não entendi. Aquele nosso despacho, a ideia original era que esse processo das usinas, porque aqui está só um trecho, não é? É, não, só está um trecho. Mas a ideia era que a gente já pudesse fazer com que elas tivessem o processo de aprovação simplificado. Sim, mas aí a área argumentou o seguinte, para mim fazer o processo simplificado, eu tenho que aplicar já a questão das garantias do mesmo jeito, ou seja, já está dentro desse mecanismo. Como o mecanismo de, não está fechado ainda, foi colocado em audiência pública, a questão da devolução em caso de não geração da totalidade da garantia física, entendeu-se por bem o seguinte, olha, se você fizer isso, nós estamos contrariando o que a gente coloca em audiência pública, porque está sem discussão ainda. Na prática, o que significa isso daqui? Nós não vamos fazer nenhuma simplificação enquanto não fechar a audiência pública. Vamos trabalhar sem a simplificação, e aí demora um mês a mais, pronto, a partir desse mês, quando fechar a audiência pública, pronto, aí nós voltamos para a simplificação, tá? Voltamos não, começamos a simplificação. Na verdade, o dispositivo anterior dava margem a essa interpretação que hoje a aplicação teria que ser de imediato, e foi dessa forma que a área procedeu. Exato. Quando o diretor Juroso percebeu que não tinha sentido a aplicação direta, uma vez que precisava submeter à audiência pública, depois da audiência pública, aí sim, em função das contribuições, é que vai ser definido o que deve ser feito. A partir daí, eu acho que a ideia é essa, né? Corrigir. Isso, exato. Para colocar aquele discurso. É, e eu acho, Tiago, que talvez não tenha... A minha compreensão é que, ali é que coloca o Jurosa, é que as duas coisas devem caminhar juntas. Quer dizer, a simplificação, toda a tese que nós discutimos, que ela tem que caminhar junto com o nível de responsabilização maior do agente. Não é isso? A questão da garantia física. Então, como não faz sentido simplificar, assim, essa maior responsabilização do agente, e também não faz sentido, eu acho que foi uma falha mesmo, eu acho que aí estamos aqui propondo o relator corrigir a falha, também não é próprio um assunto que vem sendo debatido há tanto tempo que nós discutimos e achamos que estão na linha correta, mas não é próprio antecipar uma prática que está em discussão na audiência pública. Agora, claro que aqui nos coloca uma preocupação, uma responsabilidade de agilizar, né? E aí, se concluir da audiência pública um período relativamente curto, analisar as contribuições com brevidade e trazer para que a gente aprova o regulamento. Aí sim, ele vale por completo, né? Não fica uma coisa parcial, quer dizer, simplifica, mas não tem a... Eu sempre achei que eram duas coisas complementares, mas relativamente independentes, que a parte da garantia física, ela estava até em sintonia com a portaria do Ministério de Minas e Energia para recalco. E que, na verdade, a leitura que eu faço desse dispositivo é... As alterações realizadas em garantia física, suas revisões, quem já tem está garantido. Seriam aquelas agora, já se faria uma análise em relação à capacidade de produção. E, para mim, o efeito disso prático, na verdade, não é nem naquelas que publicam, mas é naquelas que têm revisão. Então, você vai olhar e vai falar, olha, você está fazendo uma revisão, qual é a sua produção, eu já tenho ideia relativa da sua produção, do tipo de vazão, e eu estou te dando uma segurança maior, porque, senão, depois você vai ter essa revisão lá atrás. Então, na exposição, inclusive, que eu vi lá no dia, do pessoal da PCH, não havia um receio em relação à regra mais realista de garantia física. Eles assumiam essa responsabilidade até com vontade, porque falavam assim, não, na média, às vezes, o valor engana, mas os agentes sérios já consideram isso. Eu não sei, acho que eu vou pedir visto por uma semana, rápido, para não dar prejuízo, mas eu quero ver isso com calma. Na verdade, a questão é o seguinte, foram eles mesmos que levantaram esse problema, que eu não havia me atinado, é que os novos projetos, as novas análises, nós não faremos mais uma análise do jeito que é feito hoje da garantia física, só um checklist. Então, eles estão colocando o seguinte, se vocês não fazem, nós já vamos entrar, e, na verdade, eu acho que tem que valer a regra, ninguém está preocupado com a regra, a partir do momento que a resolução for aprovada. Nesse momento, nós estamos analisando ainda, até a questão dos custos, de como nós colocamos, como vão ser contabilizados esses custos para, no futuro, se for o caso, aquelas usinas que não performarem, devolveram o dinheiro, eles colocaram o seguinte, poxa, nós estamos discutindo isso daí, então vamos fazer contribuições, vocês já estão aplicando. Então, é exatamente por isso, e eu estou deixando isso daqui para depois, nós não vamos aplicar agora, da mesma forma, a simplificação, porque a simplificação é um conjunto, não é só isso, se fosse separado, eu estaria em duas audiências públicas, não, é em uma audiência pública, só se decidir as duas coisas. A decisão de simplificação é a decisão interna, mas ela está atrelada fortemente a essa questão do MRE. Você está entendendo? Eu estou entendendo que esses assuntos podiam ser assuntos distintos. Uma é a simplificação do processo de aprovação do projeto básico. por si só, já tem o seu mérito. O outro é essa questão que a gente tem uma preocupação muito grande com relação à garantia física, que é outra coisa completamente distinta. Por acaso, nós colocamos tudo no mesmo processo. Então, uma coisa vinculou a outra. Agora, do ponto de vista metodológico, que eu gostaria de destacar, é que não se aplica nada de imediato quando se está em audiência pública. Claro, é bem isso. Porque aquela audiência pública vai suscitar, por até manter o que existe, ou pode vir contribuições que, porventura, nós não tenhamos percebido. E aí, será incorporado. E esse é o objetivo da audiência pública. E um detalhe interessante, eu acho que o ano de 2015 vai ser um ano importante, porque, primeiro, nesse seminário que nós realizamos, identificamos três questões fundamentais. Uma, preço básico, o preço das PCHs, que eu acho que há uma sensibilidade, hoje, no Ministério e na EPE, no sentido de melhorar esse preço. Haja vista, hoje, o leilão que a gente saiu de 148 para 164, então, isso já é um sinal da melhoria do preço. A outra questão é a questão ambiental, que aí é importante que a gente tenha uma simplificação no processo de análise das questões ambientais, ou seja, ter um padrão único das principais agências estaduais, no sentido de facilitar a simplificação do licenciamento. E a outra questão é a interna da ANEL, que nós estamos tomando essa providência no sentido de simplificar esses projetos, a análise desse projeto. E tudo isso leva, na minha avaliação, a 2015, porque nós estamos em outubro, nesse período de audiência pública, possivelmente, dada a celeridade e a motivação que a ANEL tem nesse processo, eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de 2015, nós teremos esse novo regulamento, não só com relação à simplificação do projeto, mas também com relação às garantias físicas. Aí eu não vejo, entendeu, Tiago, nada que a gente possa fazer agora que venha a alterar a análise que a área vai fazer nesses projetos que serão apresentados a partir de agora. Então, portanto, eu concordo com a proposta do relator, no sentido de que, tendo em vista que deu essa interpretação de que a gente ia aplicar de imediato, que não, isso aí vai ser aplicado após a conclusão da audiência pública. Como todos os outros processos que a gente faz. Como todos os outros processos que a gente faz. De qualquer sorte, Tiago, só um dado a mais para essa sua avaliação, que aqui, junto com esse pedido de revogação, veio o pedido de um efeito suspensivo, que eu preferi não apreciar na medida em que tinha sido incluído na pauta dessa reunião. Naturalmente, o efeito suspensivo fica prejudicado caso a gente consiga deliberar o assunto. Agora, caso não seja deliberado hoje, a não ser que a gente possa, num prazo muito curto, retornar com o assunto, aí, claro, que eu vou ter que apreciar, estou dizendo que eu vou considerar o efeito suspensivo, que ficou, na minha visão, seria mais lógico analisar o mérito do pedido da revogação e restaria prejudicado o efeito suspensivo, só porque aí o efeito suspensivo tem um rito mais breve lá de análise, só para essa informação. Mas, enfim, eu também concordo com essa linha, assim, porque o normal aqui, é claro que ninguém coloca em dúvida a importância, a urgência e o desejo que seja o quanto antes. mas também não soa bem um assunto que está em discussão há tanto tempo, aí a própria ANEL tinha, de uma certa forma, o controle do momento dessa discussão com a sociedade, na hora que coloca em discussão, já coloca em prática. E o que pode gerar realmente um inconveniente é porque, é claro que, se nós colocamos em audiência pública, é porque acreditamos que a proposta pode ser aperfeiçoada no álcool dessa discussão. e aí você pode até ter uma prática no período de audiência, eventualmente, diferente daquela que resultar do regulamento que será apreciado por nós ao final dessa discussão. Então, assim, eu confesso que me passou despercebido essa ideia de que o despacho pudesse ter essa amplitude, antecipar a prática daquilo que estava sendo colocado em discussão. Eu acho que não foi adequado. Eu também não tinha tido essa dimensão, essa leitura, ter feito essa leitura, mas, enfim, como diversas entidades fizeram e me alertaram, nós fizemos uma leitura um pouco diferente e realmente cabe essa leitura por ter essa dúvida, então, que eu propus a revogação. quando da deliberação passada, eu tinha entendido que esse expositivo tinha o interesse de não fomentar uma corrida, mas, se na verdade ele passou despercebido e se os senhores estão seguros, eu também não vou, não vou, eu não vou, segurar, eu tinha o interesse de dar a olhada em uma semana, coisa rápida, mas se os senhores tiverem... Entenda meu comentário apenas como um dado a mais para estar presente na discussão, mas é evidente que o mérito da questão se revoga ou não, na verdade, a alternativa se revoga ou se altera, para deixar mais claro, porque a gente está revogando o ato todo. Na verdade, se a gente alterar, o ato é muito simples, se a gente alterar ele fica inócuo, por isso que eu estou revogando, se você fizer qualquer alteração nele, ele fica inócuo, que quando você fala não, ele se aplica só depois da audiência, então não tem necessidade de existir. Eu fiz essa análise também se a gente faria alteração apenas dele ou a revogação. Quando você fizer qualquer alteração nele, porque ele é muito simples, é só, fica valendo a partir, é aquele enunciado ali, fica valendo a partir da instalação da audiência pública. Se você, após a audiência pública, então não precisa do despacho, como normalmente não tem despacho para isso. Mas... E de novo, nem é próprio, na minha maneira de ver, aí eu estou aqui fazendo uma reflexão, porque a reunião é pública e nós temos essa liberdade. Estou dizendo aqui, na minha compreensão, não é nem próprio, porque o que vai resultar da audiência pública é uma resolução normativa. Não é próprio eu colocar por despacho a vigência de uma regra que está sendo aberta à sua discussão. por isso que eu falei que a mim mesmo passou despercebida essa ideia, a dimensão que se pretendia com o despacho, quer dizer, o texto, ele talvez possa dar mais a outras interpretações, mas é essa interpretação que está sendo empregada. Então, assim, como disse o Reivio, acho que falando metodologicamente falando, não é apropriado. Em raras exceções, a ANEL, quando abre a audiência pública, antecipa a prática de alguma coisa diz, olha, o que resultar da audiência pública será incorporado, será refletido naquilo que foi antecipado. Em alguns casos, quando a urgência é assim, indica, nós até temos feito isso, mas aqui, quando praticou um ato, ele é meio que difícil você voltar atrás e incorporar naquele ato uma regra que resultar da audiência eventualmente diferente da que nós abrimos. Por isso que eu acho que metodologicamente falando também não é apropriado esse caminho que nós percorremos, não é, Jurado? Eu acho que você também como relator, talvez tenha a mesma... O meu incômodo foi muito grande na hora que eu vi, quando colocaram a interpretação do outro lado e aí realmente eu falei, poxa, foi um engano. Tanto que eu poderia ter feito por retificação do ato, se eu fizesse por retificação do ato, lógico, em comum acordo com os senhores, ele se tornaria inócuo. Porque na hora que eu colocasse lá, não, em vez de, na data da abertura da audiência pública, colocasse após a audiência pública, pronto, não teria necessidade do ato. É exatamente isso. Mas estaria além da retificação. Não, sim. Por isso que não o fiz, não, meu. Por isso que eu achei que teria que trazer para a diretoria, teria que trazer em reunião pública, tanto que eu discuti com os senhores esse respeito e eu achei que seria próprio ele trazer aqui e discutir maiormente com todo mundo. Agora já se passou duas semanas, gerou efeito esse ato? Acredito que não, não sei. Eu acredito que a área não praticou nenhum ato. Não, que eu saiba nenhum ato ainda. Não, né? Não. Eu também que eu saiba não, não podemos confirmar. Porque pela interpretação do Reiver, ele está mais para nulo do que para revogável, né? É. É. É bem por aí, é bem por aí. Mas nulo, nulo seria se tivesse um negócio que não tinha efeito nenhum. Nesse caso, ele tem efeito se a gente mantiver ele. Ele tem que revogar mesmo. Mas assim, a sua preocupação é válida, porque se teve algum ato praticado e ele tiver surtido efeito, né? A revogação... Claro, você revoga a partir de agora. Portanto, ele não alcança. A diferença é essa, né? O nulo... Quando é nulo, ele anula o ato que foi praticado. Dá tempo de a gente chamar alguém da área para dizer se gerou? Dá. A gente suspende só essa deliberação, passa por aí. Ah, claro. Tá. Por favor. Chama lá. Então, poderíamos suspender na fase que estamos, passamos o próximo item e voltamos nessa fase que interrompemos aqui. Então, vamos retomar, podemos retomar o item que tinha sido suspenso, lá o item 8, na fase que estamos de discussão. Em conversa com a SGH, já o superintendente nos informou que nenhum ato saiu após, nenhuma garantia física foi publicada após a abertura da audiência pública. Na verdade, eles fizeram análise de três processos, né? Mas esses processos ainda não foram, vamos supor, publicados. Gostaria que o Denir fizesse uma colocação na forma. A garantia física, a gente chamou logo os parâmetros e a responsabilidade pelo cálculo e publicação é do Ministério de Minas e Energias. Até eu peço desculpa um pouco pela demora que eu fui buscar essa informação lá no Ministério. Bom, desde o dia 14 de outubro, nenhuma garantia física foi publicada. No entanto, a gente avaliou e encaminhou para o Ministério três PCHs e duas CGHs os parâmetros para cálculo da garantia física. O que tem é que talvez essa simplificação utilizada na análise do projeto precisasse ser talvez só até revista ver se não compromete isso os resultados futuros. O Denir, então, além do cálculo da garantia física já considerar aquela regra da portaria do Ministério, também o processo desses três foi feito de forma simplificada. Já foi feito de forma simplificada. E aí, esses atos saíram de alguma forma por ofício, mas já foi para o Ministério. Já foi para o Ministério. A gente teria que informá-los de que esses são cancelados. A gente precisaria não cancelar, mas talvez revisitá-los para ver se há alguma alteração. Pedir de volta e revisitar. estaria no campo dos procedimentos. Você vai revisitar, ver se tem alguma alteração e se houver você vai informar o Ministério para não ficar nenhum ato praticado nesse intervalo entre a divulgação de espaço e a data da revogação. É isso. E a motivação era para não ter uma corrida ou a ideia já era aplicar a simplificação mesmo? O que a gente tem é um conjunto de projetos que estão sem o licenciamento e que se qualificariam para essa análise simplificada e a gente pudesse de imediato já começar a aplicar e dar maior celeridade na análise. E com isso evitar que a gente tivesse um acúmulo maior no futuro. Obrigado. Ok. Obrigado, Odemir. Bem, então, acho que está esclarecido o ponto que era uma dúvida se tinha algum ato praticado portanto faria diferença entre anular e revogar. Não é isso? Não tendo nenhum ato praticado o efeito prático é o mesmo. Como aqui aparentemente não tem uma análise que sugere a anulação porque parece que não tem um vício que poderia justificar e nem foi essa abordagem feita pela relatura a proposta é de revogar. Mas não tem o efeito que era uma preocupação legítima se tivesse algum ato praticado. Se tivesse alguma garantia publicada com certeza nós teríamos que tratar de outra forma do jeito que o doutor Tiago falou da anulidade ao despacho. Eu na verdade eu gosto da ideia de a gente já estar diminuindo a nossa fila mas eu acho que o argumento apresentado aqui é um argumento de segurança jurídica de antecipar isso com base em uma regra que está em audiência que pode se alterar. Eu preferiria manter mas eu acho que da forma como foi sustentada na discussão não adianta. Então eu acompanho o relator. Tiago eu acho que assim ninguém tem dúvida todos nós gostamos muito aliás gostamos tanto se tivéssemos feito no começo do ano melhor ainda o que a gente você exatamente compreendeu a discussão além da segurança jurídica eu acho que como regulador passa realmente uma enfim uma ideia de que parece que nós estamos valorizando muito a etapa da discussão além da audiência pública então eu acho que o sinal regulatório também não é bom além da segurança jurídica mas enfim ok então em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator um pouco mais entusiasmado do que o doutor Tiago e proclamo que que a diretoria então decidiu por revogar o despacho 4.156 de 14 de 10 de 2014 todos